Jornal da Manhã. Chico Gomes. Bom dia mais uma vez Cláudio Alencar, bom dia Aliezer, bom dia olha Fabrício, Dedé, Ginaldo, bom dia você de casa, o papo de audiência segue aqui todas as manhãs pela sua FM o dia noventa e dois vírgula sete e pela sua O Dia TV vinte e três ponto um e vinte e três ponto dois, bom dia a todos. Bom dia, como é o nome dele? É o Dedé. É o Dedé. Comando Geral, FM o dia. Idel Branco. Comando Geral, FM o dia. E no Comando Geral de hoje recebemos em nossos estúdios o vereador de Teresina pelo progressista Luizio Sampaio que vem apresentar dados do setor produtivo na capital. Comentar a sua atuação na problemática do transporte coletivo além das ações do partido na capital voltadas para dois mil e vinte e quatro. Olha, se você tem perguntas para mandar para o nosso convidado de hoje, mande aí para o WhatsApp vinte e um zero seis nove nove dois sete. Vinte e um zero seis nove nove dois sete. Mensagem de áudio, mensagem de vídeo. Ou você pode participar também ao vivo pelo vinte e um zero seis nove 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 dois sete. No Comando Geral de hoje você confere também. Moradores do bairro Daigmar, Masa Zona Sul de Teresina reclamam da falta de calçamento em áreas do bairro. Olha, melhorias na colheita Secretaria de Agricultura entrega tratores em oito municípios do Piauí e durante as chuvas trechos do bairro Parque Brasil. Parque Brasil alagam. Parque Brasil alagam. Tudo isso e muito mais você confere no seu Comando Geral que já está no ar a partir de agora. Vinte e um zero meia nove nove dois sete. Está valendo a sua participação. Comando Geral FM o dia. Chico Gomes, meu amigo velho, se prepare. É. E vamos falar do maior e do melhor jornal do estado do Piauí. Permita só o Del ali. O Dedé. O Dedé. Está pedindo para se retirar aqui. Ele disse que estava só cobrindo o Fabrício. E aí agora vai embora. Estava cobrindo o Fabrício. Cobrindo o Fabrício. Agora vai pedir para se retirar. Rapaz, eu estava passando lá no Nova Terezinha e vi um palacetezão assim. Vi um carro saindo. O Dedé. Dedé. Dedé, meu amigo. Não entregou, não. Ai, luz agora, não. Vamos para os principais destaques do seu jornal. O dia líder em credibilidade da edição de hoje, vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e três. Maconha. Olha, PM encontra a plantação em dois noces. Meu amigo, é mais de um hectare isso aqui, viu? Aí tem, aí tem produção. É, tem produto. Tragédia em São Paulo. Copos de Piauíenses chegam amanhã. Copa do Brasil. Fluminense estreia hoje contra Ponte Preta. Ônibus. Trabalhadores discutem de flagrar greve. Concurso. Assembleia terá cargo de tradutor, intérprete de Libras. Fundação Municipal de Saúde. Gilberto Albuquerque rebate denúncias e explica gastos na saúde. Prefeitura. João Henrique nega a ida para a Secretaria de Governo. O espaço do leitor, meu amigo, meu amigo Fabrício. Ixi, Maria. Vinte e um zero seis noventa e nove quarenta e quatro. Atendimento. Vinte e um zero seis noventa e nove zero zero. Classificados. Vinte e um zero meia nove nove dezenove. Redação. Vinte e um zero meia noventa e nove quarenta e um. Jornal Dia. Líder em credibilidade. Você já encontra o seu Jornal Dia em todas as bancas e gazeteiros. Espalhado por toda a capital e por todo o território piauíense. Nós estamos falando de quem, Chico Gomes, meu filho? Ele, Jornal O Dia. Nós estamos falando de quem é, Ed? Jornal O Dia. É, porque aqui o do Chico Gomes não computou nada, né? Então aqui computou pelo menos mil e oitocentos. Eliezer Rodrigues. Qual o maior e melhor jornal do estado do Piauí, Eliezer? O Dia. Tá vendo, Chico? Não aprenda. Não aprenda. Aprenda. Oito mil e duzentos jornais em menos de dois segundos. Vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete. Comando Geral. FM O Dia. Olha, moradores da rua Pedro Wilson Veras, bairro Dagmar Maza, zona sul de Teresina, reclamam da falta de calçamento em áreas do bairro. Acompanhe. O Dagmar Maza aqui, próximo à Vila de São Francisco, foi tudo calçada. Menos essa aqui e outra ali em cima. Tudo. Dez anos e nada, nada. Ninguém fez nada. Muito bem, aí é o bairro Dagmar Maza, meu amigo velho. Comando Geral. FM O Dia. Rapaz, a sala de surto tem que dar uma passadinha lá pelo Dagmar Maza, meu amigo velho. Olha, eu já fui ali algumas vezes na casa do meu amigo Marcos Paulo, esse que fez a reclamação aí. E de fato, a situação é crítica. Merece que se faça um, pelo menos uma abertura ali, pra que se tenha acesso. Porque ali, se alguém precisar ser socorrido pelo SAMU, Deus me livre. É. A pessoa, se precisar comprar um Fusca, não tem como guardar na porta da sua casa, porque não tem acesso. Então, é necessário que o Poder Público possa dar uma olhada com bons olhos pra aquela comunidade ali, pra aquelas ruas ali que estão largadas há vários e vários anos e precisam de uma resposta urgente do Poder Público, Cláudio Alencar. A assessoria da Saad Sul foi acionada pela produção do Comando Geral na manhã de ontem e até o momento não emitiu nota oficial sobre o projeto de pavimentação de ruas e bairros do Dagmar Maza. O Dagmar Maza fica ali em frente ao antigo quilômetro 7. É, é. Aliás, não antigo não, é o quilômetro 7. É, é. Ele faz divisa ali com, vamos ver o Sol, Parque Sul, naquelas Vila São Francisco, é aquelas mediações ali. Tá certo. Então, aí, o pessoal da Saad, vamos dar uma passadinha ali no Dagmar Maza, Dagmar Maza. Tem ali o Santo Antônio também, Chico Gomes, que já precisa, necessita de uma limpeza, de uma capina. Passando ali pelo Santo Antônio, que ali ao lado, parece que do Promorá, Promorá. É, é colar com o Promorá. Não precisa, ela necessita de uma limpeza, principalmente no que se diz respeito à capina. Olha, 21-069927, 21-069927, tem algo de errado no seu bairro? Tá suja a rua, cheia de mato? Ligue agora, 21-069927, mande seu WhatsApp, mensagem de áudio, mensagem de texto, porque aqui, meu amigo, é o verdadeiro Papo Pouco. Bom dia! Bom dia, pode alecar. Um abraço pra você, o Eliezer tá por aí, é o Fabrida Pissar. Tá, o Eliezer tá aqui, é o Eliezer. Tá, o Eliezer tá por aqui, é o futuro pra você. Eliezer, eu te participando de um congresso sobre trabalho na UAB em maio de 2018. Você me entrevistou lá na UAB, é o Fabrida Pissar, viu, Eliezer? Grande abraço, meu amigo. Aí eu vou dizer que eu gosto de me qualificar, tem um curso de português pelo Senado, e eu observo as coisas. Antes disso aí, eu mandei uma alô pro João Gomes, na UAB, no Monte Castelo. A deputada Tereza Brito passou quatro anos do governo Eliezer do dia denunciando o sucateamento do hospital do Piauí. E tá com duas semanas, eu vi ela no canal de televisão, ao lado do seu Eliezer do dia, eu não posso estar na foto, ao lado do seu Eliezer do dia. Minha gente, não vamos esquecer que a dona Tereza Brito passou quatro anos na oposição, já tá na foto, ao lado do seu Eliezer. O Eliezer, ela é a Margarete Coelho, viu, esse bom só quer se dar bem. Aí como o Fábio que é estado do Paraná, que é do Piauí, mora lá no Moarama, ele mandou esse Motorola também do Paraná, disse que aqui no Piauí ele criou uma sigla com o Piauí, FMI, né, Fome Momentário Internacional. Tá certo. É fome, miséria e ignorância, viu. Tá certo. Um abraço. Fábio Brito, um grande abraço, vinte e um zero meia nove nove dois sete. Comando Geral, FM o dia. São sete horas mais dois minutos, não, dez minutos, são sete horas dez minutos em Teresina. Você que tá acompanhando o nosso programa pelo canal quarenta e quatro ponto um, na cidade de Santa Quitéria, no estado do Maranhão, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha no canal vinte e três ponto um, afiliado à Rede TV, no estado do Piauí, nós somos ao Dia TV, canal vinte e três ponto um, e estamos também no canal vinte e três ponto dois, que é o nosso canal alternativo. Estamos na FM o dia, noventa e dois vírgula sete para o Médio Paranaíba, todinho, e uma boa parte do Maranhão. Aplicativo Rádios Net, portal dia ponto com, pra o mundo inteiro, no Facebook e Instagram, arroba FM o dia, nove dois sete. Comando Geral, FM o dia. Olha, após noticiarmos no Comando Geral, Renato Begés, secretário de Esporte e Lazer de Teresina, cumpre compromisso de melhorias ao visitar o campo do loteamento Porto Alegre 1. Papoca aí. Estamos aqui no loteamento Porto Alegre 1. Secretário Renato Begés comprometeu em vir solucionar o problema da comunidade, daqui cumprindo a promessa, se comprometendo em solucionar as demandas da comunidade. Secretário, você conversou aqui com o Edmar, que fez a reivindicação, e se comprometeu em solucionar aquilo que pode ser feito, correto? Correto. Primeiro eu vim ver as qualidades futebolísticas do nosso amigo Chico André. Se disse um craque, eu vim aqui, realmente, ele sabe bater na bola. Depois chamo aqui com o Edmar e o restante da galera que bate essa peladinha sadia, que reivindica coisas justíssimas. Primeira coisa, trocar a iluminação por LED, que essa já é uma tarefa que o prefeito tem determinado que eu procure fazer, onde houver necessidade, faça essa troca. E o Pessoinha precisa ser muito prestativo nesse sentido. Já conversei com o Pessoinha para que a gente transforme essa iluminação em iluminação de LED. A segunda coisa é uma parte de colocação de terra vegetal aqui, porque vai haver um torneio no dia 8, aqui, e eu já falei com o Evan Wilson, que é o gerente de serviço urbano da Saal de Sul, para que ele coloque essas carradas aqui, pelo menos umas duas carradas, para que dê a condição do trato com a bola aqui pela galera que vai jogar. Terceiro ponto é a troca das tragas, né, em colocação da rede. Esse eu já disse que vai demorar um pouquinho, nós adquirimos os ferros agora, os canos, já contratamos uma pessoa para poder fazer as tragas lá na FEMEL, e assim, até vai demorar mais ou menos 30 dias ou um pouco mais, mas nós vamos trocar também. E a terceira é uma colocação de um vestiário, que eu vou colocar emenda parlamentar para que a gente coloque o vestiário nesse campo, porque é um campo tradicional e que tem uma atividade muito constante. Está aqui. O secretário prometeu, envi, dá uma resposta à comunidade e está cumprindo. Edmar, o secretário cumpriu a promessa de vir, se comprometeu, e você está agradecendo aqui de pé a participação do secretário aqui, correto? Correto, bom dia. A gente agradece a presença do secretário aqui, junto com o Diego. Seja bem-vindo, secretário, ao nosso setor, ao nosso campo, a sua peladinha aqui. E a gente agradece a presença dele, no qual a gente está aguardando, e ele mais vezes aqui no nosso estabelecimento, no nosso campo, aliás, com nossa bora e com benefício. Com certeza ele vai nos trazer benefícios para nós. Chico Gomes para o Comando-Geral. Comando-Geral FM O Dia. Chico Gomes. Ele prometeu, calma, ele prometeu de ir ao local. Exatamente, foi. Foi. E além de prometer ao local, ele cumpriu. Para ir também eu vou, mas sobre o campo. Não, lá ele deixou garantido que ia fazer a terraplanagem do campo. Não fez. Prometeu que ia fazer trocar as lâmpadas por lâmpada de LED. Ontem já fez a substituição das lâmpadas. Muito bem. Vai fazer a questão de um vestiário, ele prometeu lá, vai fazer a licitação para fazer o vestiário. E também trocar as traves. Na realidade, Cláudio, esse é o papel do gestor. Verdade. Surgiu uma situação, surgiu uma demanda, ir lá conferir e fazer. Então já está fazendo, então já está com ponto positivo aqui. Então parabéns aí ao secretário. E dizer que quanto mais surgir demanda, a gente vai estar aqui trazendo para a população e pedindo para que ele possa estar cumprindo. Informação que acaba de chegar da prefeitura de Teresina. O prefeito Doutor Pessoa assina na manhã desta terça-feira, dia 28, ordem de serviço para a pavimentação da estrada do povoado Angolar. Angolar. Povoado Angolar terá acesso... Agora, onde é que fica esse Angolar? Zona Rural Sudeste. Zona Rural Sudeste. Ah, tá certo. Região do... Buquinho. Buquinho, aquela é... Soturro. Não. O Biquinho é diferente. Muito bem, então é um abraço aí, parabéns à Prefeitura Municipal de Teresina e parabéns ao pessoal. Estrada Nova lá, pessoal. É, o pessoal que vai ser beneficiado, né, provavelmente seja aí uma provocação do vereador Antônio Zelira, né, aqui da região lá. Sete horas quinze minutos sem Teresina, alô você no telefone, bom dia. Bom dia, Cláudio Alencar, bom dia também ao Chico Gomes, bom dia a Alias Rodrigues, aos ouvintes do Comando Geral, Irmão Gilvan. Ah, Irmão Gilvan, que maravilha, você estava falando agora em você aqui, rapaz. Mas falando o quê? Me jogando lá embaixo ou me jogando lá em filha? Que isso, rapaz. Será que eu tenho saudade de você? Tenho saudade de você, rapaz. O Alias aqui estava falando bem de você, mano. Estão sabendo que a gente está ligado dia a dia. Chico Gomes, você e o Cláudio Alencar e os ouvintes têm noção de uma fala que nós vamos repetir neiramente, que o público terezinense vem colocando, né, a novela, né, que não quer parar sobre o transporte público na capital de Teresina. Sim. O Chico Gomes, eu tenho participado em várias reuniões na S-Trans, a mais recente foi agora no dia 26 de janeiro, o novo subintendente, o doutor Bruno Pessoa, aonde que eu fui, em mãos, protocolando o requerimento, pedindo um aumento da linha de ônibus, linha 203 e a linha 206, que faz centro, Alta Alegre e a região do Mocambio, Nova Teresina. É, na década, em 2019, 2018, 2017, para trás, eu acredito que dentro da S-Trans tem um espelho, tem um diagnóstico, tem um histórico de quantos usuários passam numa bilheteria de um transporte indo e voltando, não tem? Com certeza, com certeza. Pois é, então se tem, quando a gente pede o aumento de mais linha de ônibus, a resposta que muitas das vezes querem dar para a sociedade e para as suas lideranças, é que na catraca, na bilheteria, não tem demanda, por isso nós não vamos aumentar os ônibus, que é um desgasto físico do motorista, do cobrador e da ferramenta do ônibus e também do combustível. Então é andar para trás, é a alegação que às vezes a empresa dos consórcios alega. Isso que bate em lata, né? Gente, o povo não está na parada de ônibus para esperar o ônibus, porque na certeza que não tem ônibus. Aqui era quatro ônibus, Alta Alegre, Centro, Nova Terezina, a linha 203, baixou para 2, e ontem eu fui constatando ali na entrada do portal só o ônibus da linha 203. E eu fiz um questionamento a S-Trans, no setor de planejamento e a fiscalização, que eles mandaram no meu e-mail, dizendo que não tem demanda. E hoje eu questionei novamente mais cedo já para o Felipe Leal, diretor de transporte, que a gente está nos pedindo que não condizem. E no passado, esse povo que vem aumentando o público dentro de Terezina, quer dizer que a pandemia levaram todo mundo? É verdade. Não condizem a verdade. Então a gente está nos pedindo o apoio do Chico Gomes, do Cláudio Alencar, do Comando Geral, para que o doutor pensou, bata o prego, ponta virada, e vamos acabar com essa novela, gente, que já está passado de mel a garapa, já virou rapadura, já virou um arceleuma, que agora já joga para a Assembleia, já joga para o governador. Quem está na taca é só o usuário. Porque não tem certeza que não tem ônibus para atender a demanda. É triste. Agora nós recebemos, recente mesmo, a empresa que está fazendo a reposição de calçamento, da rua Luiz Carlos Monsinho, mas na certeza que é a linha que passa os ônibus, o ônibus deixou de passar naquele trecho. E eu estou reivindicando em nome do Comando Geral, que tem um processo tramitando na Iturbe, o presidente da Iturbe, que venha fazer um revestimento de pavimentação asfáltica na rua Luiz Carlos Monsinho, que dá sentido à rua Jornalista Costa Ribeiro, que está no Paralepipo, que está fazendo um alinhamento agora, porque é uma área que passa a linha de ônibus. Então todos esses trechos têm que ser revestidos de pavimentação asfáltica. É assim dentro do Código de Lei Municipal, OS Trans, que fala para o público. Tem que ser tudo revestido de asfalto. É isso aí, Cláudio Alencar, e a gente vamos botando os pingos no i e vamos esperar o que é que vai se dando, né? Tá certo, irmão Jovão. Forte abraço, meu doutor. Abraço e até lá. Falamos sobre o requerimento que ele enviou para o OS Trans, falamos sobre demanda. Quando você sai do Nova Teresina, claro, nenhuma parada final do transporte coletivo, digamos, a final da Santa Maria das Vassouras, da Codip, do Parque Brasil 1, 2, 3, 4, do Francisca Trindade, de Cerâmica, Santa Maria das Vassouras, todos são no Jacinto Andrade. Sim. Essas demandas, o ônibus não sai lotado de lá. Olha... Já conta o que vai... Vai o itinerário é que vai, entra no... Agora, dizer que não tem demanda no Nova Teresina, e nem vai ter, porque a final do ônibus é na entrada do bairro. O primeiro bairro é o Mucambinho, não tem pra onde. É assim, Cláudio. Deixa eu dizer a você. Ninguém mais do que eu pode falar com propriedade que é o seguinte, deixa eu lhe situar aqui. O ônibus sai abarrotado sim do ponto inicial. Lá no 2000, lá no 2000, que é a parada final da Nova Teresina, que era, agora eu venho aqui pra cá, pra entrada, o ônibus sai abarrotado sim. Quando o ônibus sai no primeiro bairro que chega, já não cabe mais ninguém. Essa é a realidade. Dizer que não tem demanda, o Cetúcio pode dizer pra quem quer que seja, menos pra quem já foi cobrador, quem é cobrador. Pergunte a mim, pergunte ao Júnior Gavinho, qualquer um que é cobrador. Porque o cobrador tem ali o controle do que entra na empresa. Dizer que não tem, que não apura dinheiro, é menos verdade. Agora, nessa crise aí que se diz estar no transporte, o colega meu disse, Chico, eu tô aqui rodando na Vila Irmã Dulce, uma viagem e meia, só em espécie, a gente arrecada em torno de sete... Deixa, me permita concluir. Entre setecentos e oitocentos reais em uma viagem e meia, fora o que é colocado em cartão do estudante, o cartão do passe eletrônico. Então é o seguinte, dizer que não tem demanda, dizer que não entra dinheiro, é mera situação aí de querer nudibliar a população por parte do CETUT, e o CETUT faz um relatório lá, manda para a estreia, não tem o controle. Quem tem o controle é o CETUT. Beleza, sete horas e vinte e dois minutos em Teresina. Comando Geral. Vamos falar de coisa boa, vamos falar... Dos produtos GF-8 do Grupo Franli. Olha, meus amigos e minhas amigas, vamos falar dos produtos GF-8 do Grupo Franli. Atenção, Nonato Fialho, na Cidade de Autos. Olha, Nonato Fialho, na Cidade de Autos, que é o responsável pelas vendas dos produtos GF-8 do Grupo Franli. Você encontra todos os produtos na mão do Nonato Fialho CD. Esse, ele vendia CD e agora vende os produtos GF-8 do Grupo Franli. Lá na Cidade de Água Branca, nós temos a Kelly, a Grace Kelly Rodrigues. É, a Grace Kelly Rodrigues. Está lá acompanhando, está acompanhando, e está com os produtos GF-8 do Grupo Franli. Centro de Convenções Maranhenses na cidade de Timon. Preste atenção. Você encontra os produtos GF-8 do Grupo Franli. Em Teresina, no Atlantic City Club. Você liga agora. Três, dois, três, três, meia, três, zero, zero. Três, dois, três, três, meia, três, zero, zero. Você vai ganhar dinheiro. Está desempregado? Se você está sem trabalhar, está igual a esgoto de vizinho. Lodo, meu amigo, velho. Liso. Só ligar para o três, dois, três, três, meia, três, zero, zero. Você vai ter um lucro de até quarenta, quarenta e cinco por cento nas vendas. Produtos GF-8. E hoje, a gente continua falando aí do Atlantic City Náutico, ali na estrada que vai para a cidade de Palmeiras. Um verdadeiro espetáculo de... É um paraíso. É um paraíso. É um paraíso. Vá você, leve sua família para curtir esse ambiente agradabilíssimo. Olha, leve sua família para pescar. E você pesca. E ainda, meu amigo velho, pesa. E você manda até a SAC, se você quiser lá. Manda, bota o bicho na brasa lá. E ranga com a família. Papoca aí, o Atlantic City Náutico no ar, meu amigo. Primeiro, parabenizar ao do Franli, esse importante parque de diversão aqui, no município de Teresina. Um local altamente agradável. Uma comida muito boa. E você pode trazer a sua família para um lazer, para um sábado, para um domingo, para um feriado. Trazer as crianças para brincar no Parque da Quarta. E você bater um papo aqui, comendo uma comida muito boa, culinária e excelente. E tomando uma boa bebida, um bom vinho, uma boa cerveja, um bom refrigerante. Ou seja, aqui é um local familiar. E quero aqui parabenizar ao Franli e toda a sua equipe por esse excelente local de diversão aqui no município de Teresina. Muito bem, produtos de F8 do Grupo Franli. Você liga agora 3233-6300, 3233-6300 e está vindo aí o novo empreendimento do Franli, meu amigo. É apartamento, aguarda aí. Vamos lá falar com nossa audiência. Oi, você, bom dia. Cláudio Alencar, bom dia. Valmir do Mário Cova. Oi. Você falou agora, pó, que Parque da Aguimamasa, São Francisco, Adjacência, presta de limpeza. Presta de limpeza é a Teresina inteira. Entendeu? Precisa de limpeza. Precisa ser cuidada da Teresina do modo em geral. Teresina de sul, norte a sul. Do modo em geral, você está entendendo? Que com o prefeito, eu estou falando de prefeito. Prefeito vagabundo. Pilantra. Ó, ó, para aí. Se você quiser fazer reclamações pra qualquer pessoa, gestor, vereador, deputado, vamos saber fazer as críticas, mas com respeito, né? Porque nós estamos falando aqui, não sei pra três pessoas não, estamos falando aqui pra universo de pessoas, né? Mas fique à vontade de mandar sua denúncia desde quando você trate as coisas com seriedade e sem xingamento aqui, porque nós estamos numa concessão pública, Lua. É dizer, sem ofensa pessoal. Você pode fazer qualquer crítica a um gestor, a um político, ao vereador. Agora, desde que saiba fazer, sem ofender a honra da pessoa. Então, eu não concordo com isso e pode ter que ser evitado. Nunca foi a nossa linha de apelação. Não é a nossa linha, não é. E, Cláudio, rapidamente, só dizer que, olha, bom dia, Chico Gomes. É verdade, meu amigo. Nós que trabalhamos, já fomos do outro setor de transporte, sabemos que a realidade do CETUT não é o que eles dizem. É que o Fábio Ligerinho, que mandou a mensagem. Todo mundo que já foi cobrado, o amigo, sabe a realidade. O CETUT é um problema seríssimo. Sai gestão, entra gestão, o problema no transporte continua. Então, o CETUT tem uma parcela grande de culpa e responsabilidade nesse processo, que é um desrespeito à população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho